Hey! Chichurus! Lidic Salão! Olhe o novadista, anode em break in the wall Olhe o novadista, anode em break in the wall Oh! São fofo eu, são fofo eu Lão de sede e pra quem bem Lão de sede e pra quem bem Quero ter de falar pra quem tem Fala, 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 fala Fala, 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 fala Fala, 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 fala Ha ha Obrigado.